Fala galera dos bastidores, bem vindos ao canal Bastidores da Arquibancara de volta aqui no canal Você aí que não conhece os bastidores já convido para participar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, participar aqui dos bastidores Galera o vídeo de hoje é uma coisa que eu trago aí, uma interrogação para a torcida do Botafogo Obviamente que daqui para frente acredito eu que as coisas vão acontecer É muito estranha toda essa campanha do Botafogo, desde o estadual, vou puxar lá no estadual, o Botafogo ficou fora entre os quatro Depois foi campeão da Taça Rio, sendo o quinto colocado, campanha muito ruim A gente não tinha muita esperança no campeonato brasileiro, fizemos o maior primeiro turno da história dos pontos corridos E agora é o segundo turno de campanha de rebaixamento Cinco treinadores estiveram aí à frente desse ano do Botafogo Que foi muito conturbado no futebol, mas uma coisa me chamou muito a atenção Principalmente quando o Botafogo começa a cair E eu queria ver a opinião dos torcedores do Botafogo sobre isso E puxar esses dois fatos que eu acho fundamental para a gente começar a desenhar um quebra-cabeça aí Primeiro quando o Bruno Laje perde Primeira derrota do Botafogo no Nilton Santos Foi naquele jogo lá contra o Flamengo, lá contra o time da Lagoa, lá no Tapetim O Botafogo perdeu o jogo E o Bruno Laje, esse é o fato Coloca o cargo à disposição Ele estava recentemente chegando no clube e colocou o cargo à disposição após perder um clássico que seria teoricamente normal Um Flamengo-Botafogo é um clássico disputado, um time ganha, outro perde Não foi uma goleada, não foi nada disso, mas ele colocou o cargo à disposição E aí eu pergunto por que ele colocou esse cargo à disposição Eu ainda não tenho uma resposta sobre isso Acredito que ninguém tenha Mas eu acredito que possa haver ali uma crise entre os jogadores Alguma coisa de bastidores, de vestiário Que a torcida do Botafogo não sabe Mas esse fato me deixou muito intrigado E um outro fato que também me deixou muito intrigado Foi o fato dele barrar o Chiquinho num jogo no Newton Santos Já recentemente Inclusive foi o jogo da queda do Bruno Laje Por que será que ele barrou o Chiquinho? Será que existe no Botafogo um grupo de paneleiros? Será que o Bruno Laje enxergou o que a torcida do Botafogo não enxergou? São perguntas que eu acho que a gente tem que resenhar, conversar E tem que ser esclarecidos para a torcida do Botafogo Esses dois fatos que eu chamo a atenção Primeiro, colocar o cargo à disposição E segundo, barrar o principal jogador do Botafogo e da competição Que era o Chiquinho Soares na ocasião Por que foi feito isso? E depois a gente começou a entender que quem escalava o time do Lúcio Flávio Não era o Lúcio Flávio, era uma comissão de jogadores O que leva a gente a entender que existe uma panela dentro do Botafogo De jogadores que não saem do time Aconteça o que acontecer e é o que a gente está vendo Nessas finais de campeonato, nos últimos jogos O Botafogo entrando como se fosse um time que está lutando para não cair E já jogou a toalha Isso jamais pode ser uma postura de um time que está lutando por título Então convido vocês a essa reflexão São esses dois momentos Que eu acho que vão ajudar bastante a fazer esse quebra-cabeça Galera, senta o dedo no like e se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Eu quero ouvir o seu comentário Um abraço a todos Fogo neles Fogo neles